Zé Luiz, lhes diz oi gente, tá começando muito show aqui pela RedeTV, estamos nós aqui, quer ver? Vai aparecer acho que o Thiago agora, deixa eu ver. Ah o Thiago, e aí? Agora ali a Iris, vamos aí, aí, agora vem aqui. E eu já vou falar o que nós vamos fazer, um top 10 com os flagras de mango assada de famoso. Vamos ver? Xixi Maria. Tem muita coisa, vocês vão gostar, pode rodar que tá muito show, vai lá. Ó pessoal, fiquem agora com as imagens mais incríveis e fantásticas que só a mãe natureza pode nos dar. É hora do top natureza espetacular, pode rodar que tá muito show. E aí gente, olha só, essa nota aqui vai dar muito o que falar, aliás como tudo que o Thiago traz, tá? Eu não sei onde ele pega essas coisas, eu fico perguntando se ele não tá me observando, pra pegar alguma coisa minha. Mas olha o que ele trouxe aqui, atriz global, paga táxi com nota falsa. É isso mesmo. Uau, uau, uau. Não se fala outra coisa no Rio de Janeiro, a não ser nesta vergonha que esta famosa atriz global protagonizou. Zé Luiz, tava saindo da churrascaria, sacou-lhe uma nota rasgada, falsa, uma nota cenográfica e pagou pro taxista. É uma grande confusão, Zé Luiz. Eu tô bobo te ver aqui, Tia, quanto de anotação você tem aí. Não, tem anotação, sabe por quê? Não vou falar dessa atriz, porque ó, deixa eu avisar você de casa que não sabe, passar nota falsa é crime, tá? Então eu vou falar dessa atriz global que foi pega com a boca na botija. O que que aconteceu? Ela tava numa churrascaria, ela mais dois amigos. Aí tudo bem, aquela coisa toda saiu da churrascaria, vamos de táxi. Primeiro taxista, parou, deixou um dos rapazes e prosseguiu. Continuou com ela. Essa atriz e mais um outro rapaz. E foram até o bairro vizinho. No bairro vizinho, chegaram na casa da atriz, pagaram a corrida. Normal, até aí qual é o problema. Essa atriz passou a nota, mas só que a nota chamou a atenção, porque era uma nota que estava rasgada e colada com fita adesiva. Mas é uma atriz top, primeiro time da Globo? Como é que é a história dela? Na história que ela faz, ela é campeã. Não tem atriz que faça o mesmo trabalho que ela faz. Então ela é poderosa, ela sabe, trabalha bem. Trabalha bem. Aí ela tava com a nota, aí decidiu pagar a corrida do taxista. Até aí tudo bem, pagou a corrida com uma nota de 50 reais. A corrida deu aproximadamente 15 reais. Evidentemente, se pagou com uma nota de 50, deu 15 e recebeu troco. Ou seja, pagou com uma nota falsa e recebeu troco. Aí a história vai se complicando. Por quê? Porque o taxista, na hora que pegou a nota... Percebeu? Não percebeu. Aí ele... Coitado. Aí ele falou assim... Pegou, colocou a nota, deu o troco, o abraço. Imagina o prejuízo do taxista. Pegou o carro, dirigiu pra essa atriz, recebeu uma nota falsa, pegou o dinheiro verdadeiro e deu a nota falsa. Por que ele descobriu isso? Porque ele deixou a nota no controle do carro. E aí ele falou, ué, mas essa nota parece que tá mais... tá diferente, o papel é diferente. Aí viu lá, cédula cenográfica. Aí falou, hum, meu Deus do céu. Bom, aí o taxista, você sabe que o taxista trabalha muito, né? E sempre é assaltado, aquela coisa toda. E querendo ou não... Corre riscos, né? Corre. E querendo ou não, o dinheiro é dele. O que ele falou, eu não vou perder, porque é uma atriz muito famosa, é uma atriz muito conhecida. Eu vi a casa. Eu tenho internet em casa. Eu tenho internet em casa. E não, e deixei na casa dela, sei mais onde ela mora. Exatamente. O que ele fez? Entrou na internet e mandou recado pra atriz. A atriz, teoricamente, não viu. Agora a história, Zé Luiz, vai ficar pior do que você imagina. Porque essa atriz, ela nunca se meteu em confusão. É uma atriz muito famosa da Rede Globo de televisão, que foi acusada por um taxista de passar uma nota de 50 reais falsa. É isso mesmo. Passou uma nota de 50 reais falsa, recebeu 35 reais de troco. O taxista tentou ir atrás dessa atriz pelas redes sociais e a atriz não se manifestou. Aí o que aconteceu? O buchicho foi forte no Rio de Janeiro. Aí começaram a comentar. Quem é a atriz? Quem é a atriz? Vamos atrás da atriz. Agora, Zé Luiz, esta atriz é uma atriz muito famosa, mas não é veterana no ramo da televisão. Você imagina quem é? Não é veterana no ramo da televisão. Hum, olha a atriz, Mariana Chimenez. A Mariana Chimenez. Não é veterana, lindona, talentosíssima, top. Gente boa. Mas olha, essas qualidades da Mariana Chimenez, eu assino embaixo, mas não é a Mariana Chimenez. Você imagina quem seja, Iris Stefanelli? Vou chutar. Catiúcia Canoro. Catiúcia Canoro. É, porque mexe com dinheiro, pensei em programa de humor. Olha, você, Iris Stefanelli, é uma excelente palpiteira, Iris Stefanelli. Acertei. Nossa, tô pagando. Eu lembrei dela com aquele bordão, tô pagando. É a Catiúcia Canoro. A Catiúcia Canoro. Não, a Catiúcia Canoro. A Catiúcia Canoro. A Catiúcia Canoro. Saindo da churrascaria, essa atriz dá o sinal pro táxi, o taxista para, não tem o menor problema, fala, olha, eu quero ir ali pros lados de Caraí, lá no Rio de Janeiro. Táxi, fica à vontade. Entrou a atriz, mais dois amigos. Tudo bem, não tem problema. Um dos amigos, tempos depois, sai do táxi. Desceu antes. Eles prosseguem a corrida. Ninguém pagou nada. Ninguém pagou nada. A atriz vai pagar a corrida, o amigo da atriz também vai pagar a corrida. Vai um pouquinho mais pra frente, alguns quarteirões. A corrida deu 15 reais. Você vê como foi uma corrida muito perto. Pois bem, essa atriz saca uma nota de 50 reais e entrega pro motorista, 15, teve que devolver 35, pegou 35 reais e devolveu. E o taxista colocou essa nota onde? No console do carro. Tempos depois, o pessoal saiu rápido, diga-se em passagem, os dois saíram rápido. Aí, tempos depois, o taxista falou, deixa eu pegar a nota pra colocar no bolo de... Pera, mas é diferente. Que papel esquisito. É uma rasgada, com fita adesiva? Não. Aí, a hora que o cara falou, putz, é uma nota falsa, meu Deus. E você sabe que tem muita nota falsa no Brasil, né? Tem, não é? Isso acontece, tem acontecimento. No mundo todo também. Tem muita nota de 50, dizem que tem mais. Exatamente. E assim, você sabe o que você falou, lembrei, Tiago, discute, interromper, mas em Buenos Aires acontece o contrário. Você paga o táxi com a nota verdadeira, o taxista coloca no bolo, aí ele fala, não tem o troco, volta a sua nota, só que já é a falsa. Então, esse é um bom golpe, a gente precisa ficar esperto. Marca a nota com uma letrinha, eu faço assim, põe lá um zezinho, em nininho, quando eu falo, é a sua, não é a minha, a minha tem um z, é a outra que tá aí, ó. É uma boa dica, tá vendo? Vivendo e aprendendo pra gente não cair no golpe do taxista. Mas esse taxista caiu no golpe da atriz. Foi o contrário, foi ele que caiu no golpe. Pois bem, a atriz, Luiz, ela foi tentar, tentaram contactar o taxista, falou, ela é fera nas redes sociais, o que eu vou fazer? Ah, ele entrou pela internet. Ele tá na internet, mandou uma mensagem pra ela, nada de responder. Mandou a segunda mensagem pra ela, nada de responder. Aí, ele ficou pé da vida, afinal de contas, ele dirigiu pra ela, ele gastou o combustível dele, gastou o tempo dele, e aí, ainda recebeu uma nota falsa que teve que tirar o dinheiro do bolso pra pagar. Pois bem, ele não conseguiu receber. Aí, o que que aconteceu? No Rio de Janeiro, não se falou outra coisa. Os principais jornais noticiaram. Ah, entendi. Então, aí, depois da rede social, essa confusão foi pra imprensa mesmo. Reverberou. Tá, agora eu tô entendendo isso. Aí, todo mundo querendo saber quem é essa atriz, muito famosa da Rede Globo, que decidiu pagar o táxi com uma nota de 50 reais falsa e rasgar. A Isa Luiz, essa atriz, decidiu se pronunciar. Ou seja, ela acabou admitindo que foi ela, sim, que fez essa história. Tá, então, depois do break, eu quero que você conte agora essa parte que ela falou. Fui eu mesmo. Eu vou contar com riqueza de detalhes. Vou pra um break rapidinho. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. A história que o Thiago tá contando pra gente é uma atriz global que pagou um táxi com uma nota falsa. Aí, ele explicou tudo o que aconteceu. E aí, a atriz se pronunciou. Se pronunciou nas redes sociais dela. Ela falou, olha, pra dar um basta nessa história, eu admito que fui eu, sim, que passei a nota. Aí, todo mundo, meu Deus do céu. Mas por que você fez isso, coisa e tal, né? Aí, qual foi a história? Ela estava gravando um seriado no canal Acabo, também da Rede Globo. Entendi. Aí, nessa história de gravar, eles estavam usando notas cenográficas. Explica o pessoal isso. E aí, essa atriz acabou se pronunciando, falou que ela estava fazendo uma gravação. E as notas verdadeiras, ela colocou aqui dentro. As notas falsas estavam na bolsa dela. E no final da gravação, ela esqueceu de devolver as notas. Entendi. Nesse esqueceu de devolver as notas, as notas ficaram aonde? Dentro da bolsa dela. Quando ela sacou pra entregar, ela entregou a nota falsa. Isso é a versão da atriz. E agora, eu vou te falar de um produto que vai te ajudar, gente, a perder peso. Isbel. Olha, o Isbel já é um sucesso nos Estados Unidos, graças à sua forma inovadora. Por quê? Ele contém óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E também o cromo, que é um auxiliar pra diminuir aquela vontade, sabe? De comer doce. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel. Conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Isbel, gente, logo, logo, você vai estar mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo o seu Isbel com venda exclusiva na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue pra 0 operadora 11 55911466. A Ultrafarma, ela entrega o Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. É uma atriz, inclusive, que quer tirar o time de campo, porque quer se dedicar às outras atividades artísticas. Boa. Então eu vou chutar. Vai. Thalita Caralta. A Janete, que vive de ônibus, pra cima e pra baixo. Tem aquela língua enroladinha na boca. Iris, como é que imita a... A Janete, como que é? Ah, é muito engraçado. Não sei. É puro, é muito engraçado. Pode ser? Mas, é, ô Iris, eu diria que você, a sua batata está esquentando, pelando e vai cozinhar, Iris. Senhora, então nós vamos pro break, porque eu já não sei mais o que chutar. Aí nem eu, peraí. Tia Artânia, o pessoal aqui tá todo mundo chutando. Vamos pro break rapidinho, voltamos já já. Você vai acertar, Iris, porque você tá no cabelo. Eu vou, né? Você vai acertar. Papo. Pois é, você viu, né? A Iris falou Thalita Caralta, seria essa atriz global que pagou um táxi com uma nota falsa. Tiago, sim ou não? É, não é a Thalita Caralta do Zorra Total, mas você, Iris Estefanelli, bateu na trave, eu diria que duas vezes. Valéria. Já que você não acertou Iris Estefanelli, eu preciso revelar pro telespectador de cara. Ai, tô curiosa, viu? Meu Deus. Já coloca a foto lá. Já coloca o que você fala e a foto aparece. Vocês de casa, hein? Sente suas pernas cansadas. Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, minha gente, olha, fique atento a esses sinais e cuide das suas pernas com creme Vássier. O creme Vássier, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e ainda vai tirar aquela sensação de incômodo, né? Ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhada. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vássier. Um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vássier reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vássier creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Acesse o site, viu? Ultrafarma.com.br ou ligue para 0 operadora 11 55911466 para adquirir o seu. A Ultrafarma, ela entregue em todo o Brasil. Vássier, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Você falou do Zorra Total, falou de vários personagens do Zorra Total, mas esqueceu do Juminho Play. A Samanta Schmutz. A Samanta que fazia o Juminho Play. Samanta Schmutz. Foi ela que admitiu ter pago sim o táxi com uma nota de 50 reais falsa. Mas segundo a Samanta, foi um erro. Ela esqueceu de devolver as notas cenográficas que ela estava gravando. Se confundiu. Se confundiu. Estava gravando aquela traíra e coçada, é só começar que vai passar no canal a cabo. Entendi. E aí, ela, por um descuido, pagou a nota. Ela faz vai que cola, acho que é vai que cola. Vai que cola também. Tem outro que ela canta. É um programa dela que ela canta e faz... Aliás, ela pode fazer tudo. Desde que ela pague o taxista, pode fazer o que ela quiser. Paga, né? Mas, ó, é só 15 pratas. Eu tenho certeza que você tem 15 pratas trocadas aí, né, Samanta? Gente, para rever o nosso programa, redetv.com.br barra muito show. Zé Luiz, desdiz. Tchau, até mais. Fábio, rapaz. Fábio.